Esse filme, pelo menos pelo começo, deveria se chamar Uncharted, a Múmia, ou Missão Impossível, Protocolo Múmia. É, só tenho isso. Então, a Múmia, reboot, remake, aquele filme com Brandon Fraser, que é foda pra caralho, um, dois, muito legal, terceiro, ok. Que agora conta a história de uma múmia, agora feminina, e ela é encontrada no deserto, lógico, que é uma múmia, e ela causa destruição e coisas, e escolhe o Tom Cruise como seu cavaleiro ou alguma coisa assim. Aqui na primeira cena, nós temos basicamente Uncharted 2.0, live action, onde Tom Cruise tá pulando telhados, explodindo coisas, as pessoas atirando nele por algum motivo, talvez ele roubou alguma coisa, então, Uncharted aí pra você. Mas em uma dessas explosões, um buraco na terra é explodido, e eles encontram tipo um templo, ou alguma coisa tipo uma tumba. Logo em seguida, na outra cena, eles vão lá explorar com um tipo de doutora, arqueóloga. Simplesmente ela chega e olha, ah, isso daqui não é uma tumba, é uma prisão. Logicamente, Tom Cruise meio que liberta a criatura, porque que isso? Porque ele, talvez aí já estaria influenciando a magia da mulher e tudo mais, então... Aqui nós temos um pouquinho de backstory na questão da nossa personagem, a múmia, que seria a Annev, alguma coisa assim. Onde ela seria a próxima rainha e tudo mais, e estava sendo treinada nas artes do combate, e por algum motivo, ok, sei lá, é só pra dar um tipo de motivo que ela sabe lutar, ok, faz sentido. Só que ela simplesmente, por algum motivo, decidiu matar a pessoa que estaria treinando ela pra ser uma ótima rainha, porque ela descobriu o feminismo, ok, morte a todos os homens, porque não faz sentido nenhum. Se ela não tá sendo abusada ou alguma coisa do tipo, que tomara que o filme explique. Ela simplesmente matar o cara porque, ah não, eu quero agora, depois não, agora, né, come on, não. E lógico, por fazer uma cagada dessa, ela era aprisionada, meio que viva, e, bem, agora se fudeu. E é isso aí. Depois Tom Cruise é atacado num avião, o avião se explode, uma porrada de gente morre, ele cai junto com o avião no chão, depois descobre-se que ele é meio imortal, ele não morreu, mano. Por quê? Por causa que a múmia tem um plano pra ele. Ele é basicamente aquele personagem lá da múmia, que é aquele que fica preso no final do filme e ele morre e tudo mais. É um cara que tá sendo usado pela múmia pra poder achar e fazer com que a múmia seja um ser completo. Muito legal, interessante, sabe? Como a múmia é meio animalesca e tudo mais, dando sumons dos ratos, controlando os ratos. Eu queria que ela invocasse os ratos, mas não faz sentido, já que as cidades são cheias de ratos, então se só controlar eles tá tudo bem. Quer tá com o Tom Cruise e ela meio que quer dar um beijinho na testa dele. Aqui uma coisa interessante é que os caras conseguem capturar a múmia. Talvez ela deixe ser capturada, porque ela é um ser completamente mega poderoso, que é dito no trailer que ela é um ser mega poderoso. Como eles sabem disso? Eu não sei. Ela se libertou em alguma hora e as pessoas conseguiram aprisionar ela de novo. E por isso que sabem que ela é poderosa, porque quando você só pega um humano e coloca ele debaixo da terra, você acabou a história. Você não sabe se ele era poderoso. A não ser que ela já tinha esses poderes quando ela era rainha. É algo... É algo idiota. Aqui nessa cena, lá, Titanic, onde só falta o Jack e tal, ela destruindo toda a cidade, usando a cabeça da múmia e tudo mais, feito de poeira e estilhaços. E vamos destruir tudo, porque, bem... Eu não sei muito bem as motivações dela. Tipo, bem, você poderia subjulgar as pessoas, dando uma amostra do seu poder. Não precisa destruir a cidade todinha. Ok, yeah. Eu acho que eu tô exigindo demais de um filme desse. Aqui é a cena de terror, Tom Cruise e essa mulher e tal, onde a múmia aparece assim, Ah, 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 eu peguei ela, você não pode me trair. Aí puxa ela pra debaixo da água e tudo mais. Aí também tem a última cena, que seria, tipo, os zumbis e esqueletos que nadam... Eles não precisavam nadar, eles só podiam andar. Seria até um efeito mais legal eles correrem debaixo da água. Aí tipo, what the fuck? Seria mais legal vocês nadarem, porque... Nadar é um esqueleto, uma morte. Depois a última cena, que seria a múmia pulando em cima do Tom Cruise. Tom Cruise, tipo, ah, caralho. Talvez seja a última cena, onde ela tá lutando contra ele. Tipo, o destino da humanidade está em jogo, alguma coisa do tipo. Bem, o trailer, cara, foi interessante. Mostra a ação, mostra os personagens, a história como um todo. Interessante. Agora, meus problemas seriam na motivação da nossa Anaxonamon genérica. Que seria... Alguma coisa assim. Motivações, porque ela fez tudo o que fez. Como as pessoas sabem que ela é poderosa. Bem, você poderia argumentar que isso seria basicamente... X-Men Apocalipse sem os X-Men. Ou Uncharted com a múmia e Sobrenatural. Ou Missão Impossível, onde agora a organização tem que lidar com coisas sobrenaturais. Enfim, deve ser um filme de ação bem divertido. E bem, pessoal, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugares de vestido e tudo mais. Também comenta aqui embaixo o que você achou do trailer, tá bom? Se for isso, não sei. Se você gostou da... A... 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 Enfim. Ela é bonita, né? Então, e aí? Se inscreva no canal e também aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o site Multivésped Geek. Vai lá. Também tem a página do Facebook. Então, isso existe.